Melhor churrasco da sua vida? Vamos visitar o restaurante mais amado e queridinho aqui do canal. O Cruzeiro's Bar na Rua Cruzeiro. Além do clima e da culinária de boteco, o Cruzeiro's Bar é conhecido pelos seus tradicionais cortes de carne. Ideal para quem se ama carne de verdade. O grande diferencial dessa casa conta com uma mesa de frios que o cliente pode se servir. Ideal para aquele happy hour e aquela cervejinha. Esse é um dos drinks mais famosos da casa. Piranji com cachaça, delicioso. E de entrada, o famoso bolinho Caetano. Comer rezando. Já a carne. Escolhemos o bife ancho que serve até três pessoas. Simplesmente de dar água na boca. Olha essa preparação, produção. Suculenta e extremamente macia. Servida na mesa. Com ela vem os acompanhamentos. Arroz birubiro, mandioca, farofa e vinagrete. E para encerrar, petit gâteau, chico balanceado e mousse de chocolate. Curtiu? Não se esqueça de conferir a matéria completa em nosso site. Pega essa novidade e até a próxima.